Outros seguiram os passos de Shinnok, como o imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você está bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. You be foul of these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone! Surely you are pleased to see your friends. Os poderosos deuses do plano terreno. Você corrompe esse local sagrado, Quan Chi. Vai embora! Certamente está feliz por ver seus amigos. Smoke. Smoke is dead. I am a Nen'ra. Smoke. Smoke is dead. I am a Nen'ra. She tasks me. For the last time. Melina. Kano is to kill you, miserable snake! Run-Bronate! Ela me desafia. Pela última vez. Melina. Quem não devia ter matado você, cobra miserável? We're gonna die! Dependida. Lema. I am. I am. I am.